Uma longa subida pela frente, hein, galera? Rapaz! Eu peguei em barro, cara. Senão não sobe. E a bike tá daquele jeito, hein? Rapaziada, e aí, beleza? E quem falou com vocês é o Vitor Moreno. Hoje a gente vai voltar pra casa. Pega uma outra rota, galera. Uma rota diferente. Foi difícil a subida ou não? É assim, pessoal. Você que tá aí assistindo com a bunda no sofá, levante e pratica o esporte. A saúde agradece, hein? Abraço aí, Dom Angelo Ricardo. E aí, pessoal. E aí, bom. E aí, eu plequis. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até tem os lugares que é bem esburacado, mas é da hora que a gente enfrenta os desafios legais com a bike. Se inscreva no canal. Agora estamos voltando por trás da cidade. A gente passou por lá e agora a gente passou perto de outra cidade aqui, rapaziada. A gente passou perto de outra cidade e agora a gente está voltando, rapaziada. Passamos por um longo caminho de terra. Agora estamos voltando por trás aqui, véi. Só bora, rapaziada. Bora pegar... Pegar um embalo aí, pegar um fôlego nessa pista. Porque, cara, na estrada de terra não dá pra pegar fôlego, rapaziada. Não dá, mano. Agora é tomar um fôlego, né? Não dá pra pegar fôlego, né? Só bora, rapaziada. Se inscreve, hein, mano? Rapaziada, acabamos de chegar aqui na minha cidade, mano. Subimos um topzinho da minha cidade brabo, rapaziada, que eu esqueci de gravar. Mas depois eu mostro pra vocês em outro vídeo. Topzinho é alto, rapaziada. Essa aqui é a nossa cidade. velho baseada chegamos em casa mano olha só como ficou a bike deixando esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeozão novo como esse todo dia tem vídeo novo vídeo shorts todo dia rapaziada então fui galera até o próximo vídeo